isso é até bíblico, não tem para onde correr, nos últimos dias as coisas se distorceriam, a verdade seria dada por mentira e a mentira por verdade, o certo se tornaria errado, o certo é errado hoje pessoal, hoje certo é errado, quando eles falam da família tradicional, eles falam com nojo, eles não gostam da família tradicional, eles odeiam a família tradicional, eles querem distorcer as coisas, olha, a pessoa não pode ter uma casa que um cara pode chegar lá e pegar a casa dele, entrar e falar que é dele, onde já se viu um negócio desse? O cara não tem mais direito a ter bens, porque ele é um opressor, ele não pode comprar um carro bom, um celular bom, se ele tiver condição, é claro, porque senão ele é um opressor, e o Barbudinho não é opressor, pagou 70 mil, não sei quantos mil agora, nenhum tapete, ele não é um opressor, pagou não sei quantos mil numa cama, não sei quantos mil num sofá, é mais de 50, de 30, é de 10 mil para cima, 10, 30, 40, 50, ele não é opressor, opressor é a sociedade, os vítimas não são vítimas da política, eles são vítimas da sociedade, não é vítima da política, engraçado que lá nos steaks, né, é a mesma pessoa, tipo, eles são de carne lá, só que lá as coisas funcionam, né, lá tem leis, em outros países tem leis e funcionam, e eles não são vítimas da sociedade, né, porque a política lá é diferente, o negócio lá funciona meio diferente, agora está tendo uma parada estranha lá, né, do cara que teve que estar no comando lá agora, altos escândalos, né, vários escândalos do Biden, né, vários e vários, até com sites aí, só tem na DIP, né, complicada a situação, mas mesmo assim, as leis lá ainda assim funcionam, só aqui no Brasil que é a parra corre solta, né.